Olá, boa noite. Boa noite. A tensão continua, mas o Brasil respira com maior tranquilidade nesta segunda-feira. As manifestações deste domingo sufocaram o país e mais de 1.500 pessoas que promoveram as depredações em Brasília e que dominaram o cenário deste domingo foram detidas e passaram por triagem. Duzentas foram em flagrante. Ao vivo, direto da capital federal, quem dá mais detalhes é a repórter Jaqueline Fonseca. Boa noite, Jaque. Boa noite, Jaque, Beatriz e a todos que acompanham o Jornal das 22. Segunda-feira um pouco mais tranquila aqui na capital federal em relação ao que foi visto ontem. Inclusive, agora há pouco, há pouquíssimos minutos, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, saiu aqui do Palácio do Planalto e foi até o Supremo Tribunal Federal, junto com governadores, os presidentes da Câmara do Senado e a presidente do STF para verificar os estragos lá no plenário do Supremo Tribunal Federal, que foi o local mais destruído, mais depredado pelos invasores, pelos manifestantes que entraram na sede do Supremo ontem e quebraram tudo. Na saída dessa visita, o ministro Luiz Roberto Barroso disse que as cenas lá dentro do plenário são lamentáveis, entristecedoras. Ele disse, no entanto, que este não é o momento de arremessar pedras, de apontar culpados, e sim de juntar as pedras para reconstruir a democracia. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, no entanto, que o governo federal e a polícia vão investigar para punir aqueles que incentivaram e financiaram esses atos de violência verificados ontem aqui na Praça dos Três Poderes. Inclusive, a Advocacia Geral da União formou um grupo de trabalho para pedir danos morais, danos materiais e ressarcimento por tudo que foi quebrado e destruído para aqueles que a justiça entender que foram os culpados. Tanto Lula quanto Barroso sinalizaram que o grupo que provocou essa depredação, esses atos de vandalismo, são uma minoria em relação aos que estão, de fato, defendendo a democracia. O presidente disse, inclusive, que alguns podem ser vítimas porque foram levados, foram incitados a provocar tudo isso. Esse ato de passagem, essa caminhada que o presidente fez aqui do Palácio do Planalto até o STF com os governadores e os presidentes do Legislativo, é uma demonstração, traz uma intenção de demonstrar que a democracia está viva mesmo com a depredação dos prédios públicos. Isso porque a democracia vai muito além dos prédios físicos. Na chamada, você disse que cerca de 1.500 pessoas foram presas. Então, para explicar, cerca de 1.300 pessoas foram removidas dos acampamentos que estavam montados na frente do quartel-general do Exército. Para cumprir uma determinação do STF, a polícia militar esteve hoje na frente do QG e desmobilizou esse acampamento. As pessoas foram levadas em ônibus até a Polícia Federal, até a Academia de Polícia da Polícia Federal aqui em Brasília. Essas pessoas estão em uma espécie de barracão, um galpão. Lá elas estão sendo identificadas e vão passar por uma triagem para que seja verificado quem cometeu o crime, se é que cometeu. Outras duzentas e poucas pessoas, um pouco mais de duzentas pessoas, foram presas ainda no domingo, em flagrante, durante as invasões. Essas pessoas foram levadas para a sede da Polícia Civil aqui em Brasília. Ao longo de toda a madrugada, chegaram caminhões lá na polícia e algumas dessas pessoas já foram encaminhadas para a Papuda, para o Complexo da Papuda. Hoje de manhã, eu e o cinegrafista Mikael Rodrigues estivemos aqui na Praça dos Três Poderes para verificar o estrago, para ver como é que ficou a sede do Supremo, o Senado e também o Palácio do Planalto depois da passagem desses invasores. Vamos conferir na reportagem. O dia foi de limpeza. Na Câmara, a galeria de presentes de autoridades estrangeiras aos presidentes do Executivo e do Legislativo ficou vazia. Os itens foram subtraídos ou danificados. Os vidros das clarabóias e a maquete do Congresso Nacional, que ficam no Salão Verde, também foram quebrados. No Senado Federal, os funcionários passaram amanhã catando cacos e organizando aquilo que podia ser arrumado. Muito se perdeu. As vidraças da entrada da sala do presidente do Senado foram ao chão. As portas de vidro do plenário, onde as votações são realizadas, também foram quebradas. Equipamentos de raio-x e monitoramento foram vandalizados, desmontados e destruídos. Bombeiros militares e equipes de engenharia avaliaram os danos na parte interna e externa do Senado. A cúpula do Congresso foi pichada. O mesmo aconteceu com a escultura A Justiça, que fica na praça em frente ao Supremo Tribunal Federal e com as vidraças da Suprema Corte. A Polícia Federal passou amanhã fazendo perícias no local. Nos arredores da Praça dos Três Poderes, havia pinos e cápsulas de munição. Os manifestantes invadiram também o Palácio do Planalto, provocaram quebra-quebra por aqui. Também entraram no Gabinete de Segurança Institucional e furtaram armas que estavam guardadas em maletas. Levaram também munições. O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, disse que esses manifestantes, esses invasores, tinham informações de onde essas armas estavam guardadas. Eles entraram pelo acesso principal, invadiram o térreo, provocaram muita destruição, quebraram a galeria dos presidentes, onde tem a foto de todos os presidentes que já ocuparam esse cargo ao longo da história do Brasil. Tudo foi danificado, várias obras de arte também. Eles invadiram os gabinetes dos servidores e dos indicados do presidente Lula. Apenas a sala do próprio presidente não foi invadida, segundo a assessoria de comunicação. Além dos danos materiais, vidraças, móveis, cadeiras, mesas, artefatos antigos que foram destruídos, há também a destruição histórica. O acervo da presidência da República foi danificado. Há objetos centenários, presentes de autoridades estrangeiras, obras de arte. Um quadro de decavalcante avaliado em 8 milhões de reais foi rasgado. Uma perícia está sendo feita para detectar tudo o que foi perdido, danificado, estragado. Os trabalhadores já estão medindo e colocando as vidraças de volta aqui no lugar. Esse lago que fica na parte central do Palácio do Planalto também está sendo limpo, porque os invasores entraram, subiram a rampa, provocaram um verdadeiro caos na tarde deste domingo. Entre as obras danificadas, um quadro de decavalcante, avaliada em 8 milhões de reais. O quadro foi rasgado e perfurado com algum tipo de arma branca. A mesa de trabalho, que foi de Juscelino Kubitschek, foi usada como barricada. Um relógio de pêndulo de mais de 200 anos, presente da corte francesa, a Dom João VI, também foi quebrado. Segundo o Palácio do Planalto, há apenas dois relógios como este no mundo. O que está exposto no Palácio de Versailles tem metade do tamanho do que estava no Planalto. Portanto, não há como quantificar o prejuízo com o estrago deste item. O Instituto do Patrimônio Histórico, IFAM, emitiu nota lamentando o ocorrido e o dano provocado aos itens e realizou reunião na tarde desta segunda-feira com a ministra da Cultura, Margarete Menezes, para discutir medidas de reestabelecimento de todos os prédios e definir as ações de conservação e restauração dos bens protegidos pelo IFAM. Mais de 200 pessoas foram presas em flagrante, ainda na noite de domingo, por participar dos atos que culminaram na depredação do patrimônio material e histórico de Brasília.